Deu para sentir que ele está entusiasmado com essa experiência que é conhecer o Rio de Janeiro. Sobretudo num dia como hoje, céu azul, esse clima é muito agradável. Mas é a segunda vez que ele vem ao Brasil, ele já esteve em Brasília para uma bilateral, e eu visitei Ottawa em outubro de 2012. Nós temos hoje o que chamamos de diálogo, de parceria estratégica, que foi instituído pelos nossos dirigentes, o primeiro-ministro Harper e a presidenta Dilma Rousseff, quando se encontraram há dois anos. As visitas de alto nível, de parte a parte, têm sido frequentes. O governador-geral do Canadá, David Johnson, esteve aqui em abril de 2012. Agora, mais recentemente, a vice-ministra do Conselho Privado, a senhora Janice Charrette, também. E nos comprometemos a manter esse padrão de visitas de alto nível, porque elas ajudam a abrir novas frentes de trabalho, a dinamizar a relação, expor afinidades, ideias novas, e configurando um momento de dinamismo na relação, redimensionamento da relação em torno de objetivos comuns. Somos sociedades multiétnicas, democráticas, com forte presença nas Américas, internacional, nos organismos internacionais. Na verdade, temos nos apoiado mutuamente em situações de importância estratégica para os nossos países, como foi a eleição do professor Paulo Vanuc para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agradeço muito o apoio do Canadá e o Brasil se manifestando a favor da manutenção da sede da Organização de Aviação Civil em Montreal. Alguns exemplos de como temos fortalecido nossa atuação internacional. O Canadá é o destino de importantes investimentos brasileiros, na verdade, o primeiro destino, o que é uma coisa bastante extraordinária, que é uma presença muito significativa da Vale, a maior produtora de níquel canadense, é uma empresa que foi adquirida pela Vale, a Inco, várias outras empresas brasileiras presentes no Canadá, e também número grande de empresas canadenses no Brasil. Eu sei que o ministro Barrett esteve hoje, por exemplo, com a Brooksfield, a antiga Brascan, e a RIM também é fabricante do Blackberry, que está aqui instalando centros de pesquisa. Nós damos as boas-vindas a esses investimentos. O comércio também se situa em patamar relativamente alto, pode se dinamizar ainda mais. Concordamos hoje em buscar fórmulas de estimular o comércio e os investimentos, inclusive, mediante já a efetivação, dentro do mais breve prazo e, se possível, até o fim do ano, do Fórum de Altos Executivos, que foi criado, mas que ainda não se reuniu oficialmente, e que terá por ponto focal brasileiro, Murilo Ferreira da Vale, justamente, e eu entendo que também um empresário de grande representatividade do lado canadense. Além disso, existem possibilidades de atração de investimento canadense no Brasil, os dois países têm dimensão continental, lidam com desafios semelhantes, em termos de conectar um território amplo, e eu acho que o potencial também de cooperação nessa área é muito encorajadora. Agradecemos ao Canadá pela acolhida que tem dado a numerosos estudantes brasileiros sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, são quase 3 mil, na verdade, o segundo destino de estudantes brasileiros sob esse programa, e a disposição canadense é de acolher um número até muito maior, o que nos parece uma sinalização extremamente amistosa e positiva, e que também se reflete num interesse mútuo em desenvolvermos uma agenda de cooperação em ciência e tecnologia. O ministro Halpe esteve recentemente no Canadá e visitou, acho que se chama um triângulo de ciência e tecnologia, Waterloo, no sul do Canadá. A ideia do sul do Canadá, às vezes, é um pouco difícil de visualizar, mas existe um sul do Canadá, que se projeta nos grandes lagos, sobretudo, e também nessa área são promissoras. Foi lançada uma ideia aqui que vamos tentar operacionalizar, talvez de um seminário que reúna governo, setor privado, meio acadêmico, intelectuais, em torno de uma equação que é semelhante no Brasil e no Canadá, que é a abundância de terra para a agricultura, de recursos minerais, de recursos energéticos, de água, não só como um recurso natural, mas como uma fonte de boas práticas em matéria de saneamento. Isso aí, creio que abrirá novas avenidas também e poderá traduzir-se em futuros projetos, em benefício mútuo e de terceiros países. Como vocês sabem, o Canadá tem uma forte presença no Haiti. Hoje, tropas canadenses trabalham no Haiti sob liderança brasileira, o que cria também uma nova área de cooperação em favor da paz, cooperação para operações de paz sobre as Nações Unidas. Estamos examinando como poderemos também trabalhar em cenários de carência humanitária e de desenvolvimento na África. Existe um diálogo sobre questões humanitárias. Enfim, a agenda bilateral extremamente rica se diversifica e apresenta hoje um novo potencial. Começamos um diálogo agora à tarde sobre algumas questões internacionais, além do Haiti, outras aqui na região e fora dela, mas esse diálogo vai se aprofundar mais no curso do jantar, em que eu terei o prazer de ser um anfitrião da delegação canadense chefeada pelo ministro Baird, a quem eu dou novamente a colhida muito amistosa fraterna. Por favor. Muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez no Brasil com o senhor primeiro-ministro, com quem temos trabalhado em conjunto nos últimos anos, o Canadá. Eu posso dizer o quanto eu estou entusiasta. Eu já visitei o Brasil antes, mas não rio. Agora eu vejo que é, sem dúvida, uma das mais bonitas cidades do mundo. A energia e as vibrações nessa cidade é notável. A cultura, tudo faz isso em um lugar extraordinário. E eu estou muito contente. Depois de visitar Brasília e São Paulo, há oportunidade de visitar essa cidade. A nossa política externa é baseada em paz, prosperidade e liberdade. A nossa relação com o Brasil tem sido muito importante em todos esses três itens. Trabalhos, conhecimento econômico, prosperidade para ambos os governos. E temos visto comércio entre os dois países. O investimentos e o comércio tem sido uma parte importante da nossa relação. E nos últimos anos pudemos expandê-las. E concordamos que a relação é boa, mas a trajetória é melhor ainda. É o que faz. E queremos fazer essa trajetória ainda mais forte e expandir a grande parceria que temos em muitas outras áreas. Tivemos a possibilidade hoje de manhã de estar na Universidade PUC, onde a companhia Blackboard lançou seu quarto laboratório no Brasil. Eu creio que isso é uma demonstração clara da relação que os nossos países temos na área de educação, de ciência, tecnologia e inovação. Essas são prioridades básicas para ambos os países. Isso é o que está acontecendo nas universidades. E vamos ver a partir das consequências comerciais que vão ser excelentes e excelentes para o Brasil também. Certamente teremos a oportunidade de ter uma conversa sobre questões regionais. Apreciamos o grande apoio da nossa cooperação no Haiti, a tropas canadenses servindo sob o comando brasileiro. E também apreciamos outras oportunidades futuras em que poderemos colaborar para trazer paz, especialidade e liberdade em outras partes do mundo. E também estamos muito entusiasmados com a parte de educação, o número crescente de estudantes brasileiros que estão visitando o Canadá para obter a sua educação universitária. e esperamos que esses são 3 ou 4 mil embaixadores, muito depois que eles se graduarem, colaborando tanto na vida acadêmica como também em outras áreas. Então, uma vez mais, agradeço a sua liderança e alguém a quem podemos sempre olhar para o seu conselho em outras áreas. Então, eu quero, uma vez mais, agradecer-lhes, em nome do Canadá, em nome do povo canadense, a sua amizade e os seus conselhos. Eu queria que vocês explicassem um pouco como seriam essas formas de estimular o comércio entre os dois países, o que vocês estão estudando, e também falassem um pouco mais sobre esse fórum dos executivos, como é que vai funcionar, quando que vai ser. Obrigada. Bom, antes da palavra ao meu colega, é uma boa pergunta, porque eu deixei de mencionar algo importante, é que nós estamos numa conversa exploratória sobre um acordo do Mercosul-Canadá. Há um interesse do setor privado brasileiro nesse acordo, e o lado canadense também tem demonstrado suficiente flexibilidade para, enfim, desenvolvermos um quadro de aproximação que seja específico e sob medida para as características aqui do comércio entre Mercosul e Canadá. O governo vê interesse nessa aproximação, vamos trabalhar para levá-la adiante. Mas além desta ideia de um acordo bilateral da região entendida pelo Mercosul com o Canadá, sem dúvida há muito o que podemos fazer motivando o setor privado, por exemplo, a explorar oportunidades, e o Fórum de Autos Executivos é um canal excelente para começarmos a trabalhar nessa direção, queremos ver se ele entra em funcionamento até o fim do ano. A boa experiência do Brasil no Fórum de Autos Executivos com os Estados Unidos, eu até comentava com o ministro Baird, que se refletiu até mesmo em iniciativas que levaram à facilitação da concessão de vistos, na abertura de novos consulados norte-americanos e simplificação dos procedimentos, quem sabe possa também contribuir para essa agenda que nós também queremos trabalhar, que é a facilitação da mobilidade entre nacionais dos dois países. Ministro Baird. Eu não tenho muito mais a acrescentar, mas o Canadá é uma nação de comércio, e o livre comércio vai trazer a prosperidade para ambos os países, e vamos fazer tudo o que possamos para aumentar a já forte relação comercial, isso para ambos os lados. A investimento da Vale no Canadá, não apenas em Altário, mas também em Manitoba e em outras províncias, foi muito bem-vindo e muito positivo. O Brasil tem uma marca muito forte no Canadá, e eu sei que as companhias canadenses, como a BlackBerry e outras têm uma excelente relação com essa região. Eu diria que esse fórum de autos executivos, da Vale e de outros, são dois líderes extraordinários de negócios, e eles estão muito excitados com o trabalho que eles possam fazer ou suplementar o nosso diálogo político. E, obviamente, em ambos os países, o setor privado é que toma a liderança, em grande parte da relação econômica, e nós vamos dizer o que nós podemos fazer para envolvê-los, para obtermos o máximo dessa relação, para o benefício dos povos dos dois países. Portanto, é uma... Muito bem. O ministro, o senhor falou também da possibilidade de, além de atuar no Haiti, ter uma atuação também mais forte nos países da África. Como é que se daria essa cooperação entre os dois países nessa área? É, nós começamos hoje uma conversa exploratória sobre isso. Nós já temos um mecanismo de diálogo sobre ajuda humanitária, lá do censo. O Canadá dispondo até de recursos muito superiores aos que o Brasil dispõe para levar adiante uma agenda desse tipo. Mas o Brasil também hoje se singularizando como um contribuinte importante, por exemplo, ao Programa Mundial de Alimentos. Somos o décimo, se não me engano, na contribuição à PMA. A presença do professor Graziano Nafal também tem favorecido cooperação de assistência humanitária, regiões com problemas de segurança alimentar, em particular. E, como sabemos, existem situações na África que exigem cuidado. De modo que vamos explorar a possibilidade de desenvolver projetos que se inspirem um pouco nessa vocação humanitária dos dois países, por um lado, e também traduzam, digamos, a médio e longo prazo numa assistência ao desenvolvimento. Porque aquela velha ideia de que mais importante do que fornecer alimento é ensinar a pescar, é a produzir, é desenvolver a economia. E essa perspectiva eu sei que é compartilhada pelo Canadá. Já temos aqui em mente a ideia de um diálogo sobre a África que vai ser marcado com os nossos especialistas. Poderá ocorrer dentro de semanas, meses, no máximo. Ok. Obrigado. Boa noite. Alô? Alô, boa noite. Vinícius Néder, do Jornal Estado de São Paulo. Só retomando um pouco essa questão da conversa exploratória sobre um acordo Mercosul-Canadá, como que esse possível acordo se relacionaria com o NAFTA e até que ponto que o acordo entre os países da América do Norte pode dificultar ou facilitar um acordo exclusivamente do Canadá com o Mercosul? Nós ainda não negociamos desde que a NAFTA entrou em vigor. Os três países da NAFTA coletivamente negociaram com outros países. Eu creio que há muito potencial em complementaridades das economias e querendo ver as economias crescerem e ver o trabalho ser criado. Ah, mas a questão é mais complexa. Quando negociamos com 28 países da União Europeia, é mais complexo negociar com mais do que um, mas nós permanecemos muito otimistas sobre aumentar o potencial do comércio entre o Canadá e o Brasil e faremos tudo o possível para avançar essa questão. Dito isso, nós temos a atividade substancial já nessa área. Seja o que for que possamos fazer para promover mais comércio e investimento. Talvez um esclarecimento aqui é que, diferentemente do Mercosul, que é uma união aduaneira que tem uma tarifa externa comum, e isso faz com que os países do Mercosul tenham que negociar em bloco acordos comerciais, o NAFTA é uma zona de livre comércio e os seus integrantes negociam individualmente com terceiros países. Ministro, é um pouco fora desse assunto aqui, mas vai ter um encontro agora com o secretário John Kerry aqui no Brasil. Nesse encontro, nesse período que ele estiver aqui, o senhor vai tratar, o governo vai tratar sobre a questão da espionagem? Como é que vai ser? O que vai ser discutido com ele aqui? Bom, a agenda bilateral com os Estados Unidos é muito ampla, inclui, como vocês podem imaginar, assuntos de grande variedade, desde o comércio, investimentos, até a cooperação científica e tecnológica também, ciências e fronteiras importantes com os Estados Unidos, cooperação educacional, e não faltarão temas. A questão da espionagem, ela já é objeto de um tratamento bilateral, que foi estabelecido com o governo norte-americano, ela continuará sendo tratada. É um assunto que até pela sua natureza, o natural aqui transcorra num ambiente de relativa reserva, como vocês entenderão, mas de maneira algum deixaremos de continuar a procurar os esclarecimentos necessários e até mesmo superar dificuldades que surgiram em função dessas denúncias que estão sendo apuradas. Vocês viram também que o assunto já foi levado ao sistema das Nações Unidas, em função de uma iniciativa que emanou de uma decisão do Mercosul, dos presidentes reunidos em Montevideo no dia 12 de julho. Já demos seguimento a duas instruções que surgiram daquela decisão, que foi a gestão junto ao secretário-geral da ONU. Cinco chanceleres sul-americanos presentes junto ao secretário-geral da ONU. Não é uma coisa corriqueira, é uma coisa fora do comum. E a gestão encontrou um interesse do senhor Ban Ki-moon e até mesmo, eu diria, compreensão e uma repercussão favorável. E, da mesma forma, a ideia de introduzir o tema no Conselho de Segurança, tendo em conta a presença da Argentina, neste momento, como membro não permanente, e durante este mês, coincidentemente, na presidência do Conselho de Segurança, também foi cumprida num debate organizado terça-feira sobre a presidência da chefe de Estado, Cristina Fernandes de Kirchner, com nada menos do que 12 chanceleres que estavam presentes, 10 da América Latina, 8 da América do Sul, se não me engano. Havia também o Haiti e, agora não me lembro, de memória, e Cuba. Haiti e Cuba, além dos sul-americanos. São esses comentários que eu teria a fazer. Muito obrigado, então, a vocês.